Vamos lá. Inequação modular. A solução da inequação é dada por menor ou igual a A. Calma aí que eu acho que deu o chabô aqui. Essa porcaria está trocando à toa. Deixa eu ativar o som aqui. Integrado. Não sei porque mudou. Beleza, vamos lá. Sempre que você tiver módulo de X menor ou igual a A, a solução vai ficar como? Tu vai botar menor ou igual, menor ou igual. Esse carinha do meio, tu vai botar aqui o X e tu bota o número que está lá aqui, menos A, trocando o sinal, e aqui A. Show de bola? É só fazer isso, meu filho. Se você fizer isso, vai se dar bem. Aí vamos para a questão. Olha que legal. Módulo de 3X menos 10 menor ou igual a 2X. Beleza? Mesma coisa. O que eu vou fazer malandramente? Peguei o bizuco Renato. Menor ou igual, menor ou igual. Quem está aqui? 3X menos 10. Vem para o meio, 3X menos 10. Zero trauma. 2X, vem para cá, menos 2X, vai para lá, 2X. Maravilha? Se embora. Menos 2X, 2X. E agora é só resolver isso. Mas para resolver isso, meu filho, o que é que tu tem que ficar ligado? Sempre. Esse primeiro cara aqui, que eu vou pegar, você tem que trocar. O menor fica maior ou igual. Você pensa assim, 3X menos 10. 3X menos 10. Maior ou igual a menos 2X. Você pensa assim sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Do primeiro tu inverte. Bota como maior. E resolve. Vai ficar 3X mais 2X. Maior ou igual que 10. 5X maior ou igual que 10. 10X é maior ou igual que 10 sobre 5. Logo, X é maior ou igual que 2. Tudo bem? Ele quer só o conjunto de solução, então ficou lindo. Tudo lindo aí? Deixa eu apagar aqui. Vou botar de laranja. Agora vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, só que com esse cara aqui. Esse cara aqui, tu pega normal. 3X menos 10. Menor ou igual que 2X. Aí vai para um lado. 3X mais 2X menor ou igual a 10. 5X menor ou igual a 10. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Logo, o X é menor ou igual que... Calma aí, eu estou maluco, cara. Calma aí, eu estou maluco. Calma aí, eu estou maluco. Estou vendo que está ficando igual, pô. Vai ficar assim, olha. O inimigo querendo agir. 3X menos 2X menor ou igual a 10. Logo, o X é menor ou igual a 10. Acabou. Beleza? O X é menor ou igual a 10. E aí você tem duas situações. Você tem aqui que o X é maior ou igual a 2. E tem aqui que o X é menor ou igual a 10. Ou seja, maior do que 2, menor do que 10. Como é que fica a solução, galera? Solução fica... X pertencente aos reais. Sempre que estiver no intervalo, está o quê? 2 menor que X menor ou igual a 10. Essa é a solução. Eu até gosto muito que o aluno coloque na reta. Eu acho que ele visualiza melhor o primeiro. O segundo. A solução é a interseção dos dois. Eu acho que você visualiza melhor. Melhor. Maior ou igual a 2. Está aqui o 2. Maior ou igual a 2. Vem para cá. Menor ou igual a 10. Vem para cá. Agora, a interseção. A interseção, eu pego os dois aqui. Interseção dos dois. Deixa eu botar aqui que é o 10. Interseção que é os dois aqui. 2 e 10. Pronto. Então, o cara está entre 2 e 10, né? E aí, sempre a gente bota aqui menor ou igual a X. Quando está entre, sempre bota. É menor ou igual, né? Menor ou igual a X, menor ou igual a X. Beleza? É menor ou igual a X, 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 menor ou igual a